Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui da temática didática das ciências. Antes, porém, divulga aí meu perfil na rede social Instagram, arroba marcosantos6594. Bom, denomina-se livro didático uma obra escrita ou organizada com a finalidade específica de ser utilizada para ensino escolar, ensino formal. E, dentre eles, salienta-se a série básica, que é um conjunto de livros que apresenta, de forma graduada, um conteúdo de aprendizagem. O livro didático de ciências tem sido estudado em diferentes partes do mundo e, segundo Taskin, essas pesquisas têm sido realizadas a partir de quatro grandes categorias que se relacionam aos conteúdos, às concepções educacionais, à apresentação visual e à linguagem contida no material. Um importante passo na direção de uma avaliação criteriosa do livro didático foi, sem dúvida, a implementação do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, pelo Ministério da Educação, em 1985, visando coordenar a aquisição e distribuição gratuita de livros didáticos, aos alunos das escolas públicas brasileiras. A partir de 1995, o PNLD passa a realizar também a análise e avaliação pedagógica dos livros a serem adquiridos e distribuídos pelo Ministério, excluindo aqueles que não atendessem aos objetivos educacionais propostos. Biso considera importante esta iniciativa, pois as estratégias do mercado editorial são agressivas e a capacidade crítica do público-alvo é insuficiente. Por sua vez, Nardi discorda desse autor, defendendo uma avaliação do livro didático pelos próprios professores e não por uma equipe de especialistas. O livro didático se constitui num objeto que envolve grandes debates por parte dos professores, especialistas, pais, docentes de universidades, entre outros, por sua relevância no ensino de ciências. Para Salles e Ferreira, cabe lembrar que as avaliações do Programa Nacional do Livro Didático, realizadas desde 1996 pelo Ministério da Educação, têm denunciado tanto os graves problemas conceituais que envolvem as estações do ano, quanto as formas equivocadas de representá-las, entre outros equívocos e problemas aí. Como exemplos desses equívocos, podemos citar as usuais expressões do tipo Primavera é o tempo das flores, ou mesmo as várias ilustrações que acompanham essas definições. Os exemplos evidenciam o fato de que as representações das estações do ano nos livros didáticos brasileiros não retratam nossas características regionais. A ausência de clima temperado no Brasil, país localizado principalmente na região tropical, faz com que as quatro estações do ano ocorram em padrões distintos de países do hemisfério norte. Em linhas gerais, considerando as regiões geográficas brasileiras, podemos reconhecer apenas duas estações do ano no norte, seca ou chuvosa, respectivamente chamadas de verão e inverno, e quatro estações do ano no sul, identificáveis principalmente pelas diferenças na temperatura e na duração do dia. De acordo com Vasconcelos e Solto, os parâmetros curriculares nacionais definem ciência como uma elaboração humana para a compreensão do mundo. Seus procedimentos devem estimular uma postura reflexiva e investigativa sobre os fenômenos da natureza e de como a sociedade nela intervém, utilizando seus recursos e criando uma nova realidade social e tecnológica. No ensino de ciências, os livros didáticos constituem um recurso de fundamental importância, já que representam, em muitos casos, o único material de apoio didático disponível para alunos e professores. Os livros de ciências têm uma função que os difere dos demais, a aplicação do método científico, estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de conclusões. Adicionalmente, o livro de ciências deve propiciar ao aluno uma compreensão científica, filosófica e estética de sua realidade, oferecendo suporte no processo de formação dos indivíduos cidadãos. Segundo Neto e Fracalanza, professores e professoras da educação básica, por sua vez, têm recusado, cada vez mais, adotar fielmente os manuais didáticos postos no mercado, na forma como concebidos e disseminados por autores e editoras. Fazem constantemente adaptações das coleções, tentando moldá-los à sua realidade escolar e às suas convicções pedagógicas. Acabam por reconstruir o livro didático adotado, o que não lhes agrada, dado o esforço despendido para tal reformulação, sem o devido reconhecimento profissional, nem agrada aos editores e autores de livros didáticos, pois consideram que essas adaptações usualmente introduzem erros e equívocos nas obras editadas. Em 1994, o MEC publicou o documento Definição de Critérios para a Avaliação dos Livros Didáticos, em que eram analisados livros didáticos de primeira a quarta séries do ensino fundamental. Adquiridos pela Fundação de Assistência ao Estudante, FAE, e distribuídos às escolas no ano anterior, nas várias disciplinas do currículo escolar. Os critérios estabelecidos pela equipe de ciências foram organizados em quatro grupos. Descritores da estrutura, envolvendo características físicas e gráficas dos livros, e aspectos pedagógico-metodológicos, tais como adequação e articulação dos conteúdos. Presença de erros conceituais, inserção de preconceitos. Descritores das concepções de natureza, de matéria, espaço, tempo, e processos de transformação de seres vivos, de corpo humano, de saúde, de ciência e tecnologia, de cotidiano. Descritores das atividades, como práticas propostas no livro, Diversidade de atividades, habilidades e capacidades intelectuais, entre outros aspectos. Descritores do livro Professor, envolvendo aprofundamentos teóricos, discussão de objetivos, sugestão de bibliografia, entre outros. Posteriormente, nos anos subsequentes de 1996, 1998 e 2000, o MEC produziu novos documentos, denominados Guias do Livro Didático, compreendendo a avaliação de coleções de manuais escolares, hora de primeira a quarta séries, hora de quinta a oitava séries do ensino fundamental. No caso da área de ciências, a nova equipe de especialistas, constituída, estabeleceu dois conjuntos principais de critérios para avaliação das coleções. Os primeiros, considerados critérios eliminatórios das coleções, consistem de conceitos e informações básicas incorretos, em correção e inadequação metodológicas. Prejuízos à construção da cidadania. O segundo conjunto constitui os critérios classificatórios que envolvem a adequação dos conteúdos. Atividades propostas, integração entre temas nos capítulos, valorização da experiência de vida do aluno, aspectos visuais das ilustrações e manual do professor. Para Salles e Ferreira, na dimensão curricular, os livros formalizam intenções tanto das comunidades disciplinares quanto das autoridades educacionais que venceram as disputas pela seleção e organização de aspectos de massa cultural mais ampla. Na visão de Garcia, o livro didático, como uma produção humana, serve a diversos discursos de seus múltiplos agentes e usuários. Situa-se entre diferentes forças, reúne parte do imenso conhecimento produzido pela humanidade, transmitindo informações verbais e não verbais. Ele está envolvido por teorias educacionais e científicas, está impregnado de ideologias e, portanto, tanto pode formar como deformar aqueles que fazem uso dele. O livro didático exerce ainda um papel importante na construção do conhecimento dos alunos. Carrega as marcas do discurso científico e escolar e, dessa forma, pode ser considerado um objeto cultural localizado em um determinado tempo. Segundo Spiace, por ele apresentar uma visão da sociedade, de mundo e de ensino de língua, muitas críticas são feitas ao poder destes manuais pelo fato de poderem formar ou deformar o aluno no desempenho do seu papel de leitor e escritor na sociedade. Principalmente porque, para muitas crianças, ele é o único material escrito a que elas têm acesso. Devido à complexidade do livro, os governos de muitos países no mundo exercem algum tipo de controle sobre o seu desenvolvimento, financiamento, distribuição e, em muitos casos, até mesmo sobre seus usuários. Este controle, às vezes, é político e ideológico, outras é justificado para fins científicos ou pedagógicos. No Brasil, o Ministério da Educação e Cultura avalia, através de seus especialistas, as obras submetidas pelas editoras e publica resenhas dos livros aprovados em um guia do livro didático, que chega até as escolas públicas brasileiras. No caso específico do Brasil, podemos dizer que os livros didáticos têm se apropriado de discursos tanto do campo científico quanto do educacional. Além disso, o discurso oficial do Ministério da Educação faz-se presente nestes materiais, uma vez que este tem sido o responsável por sua aquisição para toda a rede pública de ensino. E, nesse processo, realiza avaliações periódicas que buscam direcionar também a escolha dos livros nos estabelecimentos de ensino fundamental. Espiasse comenta que o livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira. É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais propostos. Além disso, é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do conhecimento. O uso do livro didático pelo professor como material didático ao lado do currículo, dos programas e outros materiais instituem-se, historicamente, como um dos instrumentos para o ensino e aprendizagem. E, finalizando, como argumenta Soares, o livro didático nasce com a própria escola e está presente ao longo da história, em todas as sociedades e em todos os tempos. Então, por enquanto, é isso. Até a próxima. Forte e caloroso abraço.